Olá vamos fazer mais uma receitinha deliciosa hoje você vai aprender a fazer uma torta de pão velho que é uma delícia veja como ela fica bonita nossa que torta linda que ficou clique aqui embaixo mostrar mais e veja a descrição do vídeo se você ainda não se inscreveu inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades sorrindo sempre venha comigo vamos fazer a receita eu já ontem esta forma e enfarinhei com um pouco de farinha de trigo também cortei os pães em fatias de aproximadamente um dedo agora vou fazer o seguinte eu vou molhar os pães e vou cobrir a forma com o pão molhado é dar uma molhadinha no pão rápida tira o excesso e coloca na forma não deixa o pão molhar demais porque senão ele vai ficar encharcado daí não fica legal olha dá uma olhada rápida no pão tira o excesso já cobrir a forma com os pães agora vamos reservar vou fazer o creme eu vou colocar no copo do liquidificador vou colocar o leite que sobrou vou colocar os ovos vou colocar o requeijão vou colocar o sal a pimenta e a cebola agora vou bater aqui um minuto até ficar uma massa homogênea batemos um minuto ficou uma massa homogênea vamos reservar vou montar a torta eu vou espalhar o creme em cima dos pães vou espalhar o presunto vou espalhar o tomate vou espalhar o tomate vou espalhar a azeitona vou espalhar a azeitona vou colocar a mozzarela ralada por cima vou polvilhar o orégano vou polvilhar o orégano olha como ficou bonita nossa torta agora vou levar a torta ao forno pré aquecido 180 graus até a mozzarela de cima derreter vamos colocar no forno e vamos aguardar e vamos aguardar vamos tirar do forno nossa que torta linda que ficou vamos deixar esfriar um pouco para a gente poder cortar veja que torta linda vou cortar um pedaço para você ver como é que ficou veja como ficou linda a nossa torta olha aí com bastante mozzarela azeitonas está um cheiro maravilhoso vamos provar esta delícia que nós acabamos de fazer ficou sensacional enquanto eu provo aqui faça-nos um favor se você ainda não se inscreveu inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades clique no botão gostei compartilhe este vídeo nas redes sociais deixe um recado por escrito vamos continuar provando esta torta linda deliciosa que fica difícil de parar de comer quando a gente começa ficou excelente pode fazer que vale a pena quero mandar beijos para beijos para Para Shirley Carvalho Beijos Shirley Para Cris Mega e Mechas De João Pessoa Paraíba Beijos Cris Para Ana Marta Zelda Beijos Ana Para Silvia Moreira Machado Beijos Silvia Para Andréia Treze Nicásio Beijos Andréia Para Jean Net Beijos Jean Para Maria do Carmo Beijos Maria A pedido de Sutil Estilo Beijos para sua mãe Maria José Beijos Maria José Abraços Sutil Abraços para Vitor Oliveira De Cabreúva, São Paulo Abraços Vitor Abraços para Rafael Alves Abraços Rafael Muito obrigado pela participação de vocês Muito obrigado pela gentileza da sua atenção assistindo ao nosso vídeo Rogo a Deus que dê a você e a sua família muito amor, muita paz, muita prosperidade, muita saúde Desejando que estejamos sempre na paz de Deus Eu quero dizer tchau para você Tchau para você Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL